A Polícia Civil, por intermédio da 5ª SDP, prendeu em Pato Branco um jovem de 21 anos aplicando o chamado golpe do cartão em diversas pessoas, sendo a maioria deles idosos. Um rapaz de São Paulo que foi preso em um hotel aqui pela nossa equipe de investigação. Ele estava na cidade dando o famoso golpe dos cartões, onde ele passa na casa das pessoas recolhendo o cartão bancário com a senha, inclusive ele usa um crachá do banco, um crachá falso, logicamente, e no momento que ele pega o cartão da vítima, ele já tem algumas máquinas de cartão bancário e ele já começa a fazer transferências para contas de laranjas. O golpe consiste em, primeiramente, os ex-elionatários realizarem uma ligação telefônica se passando pelo setor de segurança de um banco. O delegado alerta que banco nenhum liga para o cliente pedindo cartão e senha. A orientação que fica é que o banco não busca cartão com senha, nem o cartão e muito menos a senha do seu cartão bancário. Nunca fornecer a sua senha para ninguém. Inclusive, quando a pessoa vai no banco, aqueles funcionários do banco que estão ali para auxiliar, eles não pedem a senha da pessoa, quanto mais na residência. Então, os ex-elionatários ligam para a casa das vítimas, se passam por pessoas do banco, inclusive eles pedem para a pessoa ligar no cartão ali, no número que está atrás do cartão. E essa ligação, na verdade, é tudo montagem, que posteriormente um homem da quadrilha vai na residência da vítima para pegar o cartão de crédito. Então, ficarem bem atentos que o banco não vai buscar cartão, muito menos com senha na residência.